Policiais civis, militares, rodoviários federais e Força Nacional participam da operação, totalizando 150 homens. A Operação Gurgué acontece no sul do Piauí, nos municípios de Bom Jesus e Corrente. Até o momento, cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas em Corrente. Três carros roubados foram apreendidos, além de mais de um quilo de drogas. Em Bom Jesus, três pessoas foram conduzidas à delegacia. Uma arma de fogo, três carros e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos.